Essa saveira aqui foi abandonada na estrada de Chapada na sexta-feira agora. Ela foi abandonada. Não se sabe se quem estava com ela foi levar os pneus que deve ter estourado para arrumar ou algum problema mecânico houve com essa saveira. Sei que a história é incrível. Olha só, ela foi abandonada, a polícia militar chegou até o local onde estava essa saveira e checou para a Cachacis e viu que ela era um carro dublê. Não batia a Cachacis com o documento e tal e rebocaram essa saveira até aqui a DFVA. Olha só aqui. Só que na tarde desta quarta-feira, vendo que muitas pessoas estavam procurando essa saveira tanto na DRE como aqui na DFVA, a doutora Juliana Palhares, doutor Gustavo, desconfiado dessa situação. Tanta procura por este veículo. Pássimo, telespectadores. Desmontaram a saveira e olha só nas imagens de Carlos Augusto a quantidade de entorpecente que foi encontrado dentro dessa saveira. Agora a investigação prossegue, unindo um pouco mais as peças e puxando esse fio aí da investigação para a gente conseguir identificar a quem pertence, quem estava conduzindo e outras informações. E ademais contamos, como sempre, com o apoio da comunidade. E ademais contamos, como sempre, com o apoio da comunidade.